Fala galera, aqui é o Lucas e eu vou gravar mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball Se inscreve no canal e deixa muito like Agora vamos jogar E eu vou ensinar pra vocês como fazer a fusão do Goten O Goten com o Trox e com o Vegeta e Goku O primeiro que a gente vai aqui, vai no último e a gente vai espacionar Primeiro básico, o Pum, o Seguito Eu vou colocar o Magimbu E eu e o Pum Tipo baixo, pra vocês liberarem o Goten O Goten Vocês tem que, no Plunk, você tem que jogar 50% do Goten e do Plunk Aí vocês liberam o Goten Aí se vocês for no Goku, 50% do Vegeta, 50% Vocês liberam o Godita Tá, tipos básicos A gente, a do Goku e a do Vegeta, não dá pra se transformar A do Vegeta, a do Goku, que tem a do Sprint Quando você começa o jogo Quando você começa o jogo, você já tem a do Sprint Aí você já pode fazer o jogo, mas só que você tem liberado o Goten Aí Aqui Aqui está o Goten, que ele começa o voando Isso é o que o que Os poderes Claro, né O transporte Camerão errada E também o de baixo É só esse Ele deixa ele mais forte Enquanto você aperta o B, ele faz esse negócio aí que eu acabei de fazer Aí quando você usa o X, os poderes normais Com mais Y Já vou a parte dele Dele Certo? Aí esse eu coloquei pra De treinamento pra Vou mostrar pra vocês Poderes básicos Agora o poderzão O poder final Esse é o poderzão do Então esse foi o do O Vegeta agora Vamos colocar pro Goten Acontece que a gente pode colocar um pouco mais bom O que? O que? O que? O que? O que? Vou mostrar pra vocês o Um Aqui Agora a fusão Eu vou mostrar o Coitor Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Amanhã vou ter outro vídeo mas eu vou mostrar as formas do Goku, a do Vegeta, a do Goten e a do Trunks E também as transformações do Gotenks Tchau!